Oi gente, começando mais um vídeo no canal e olha esse lindo galeteiro de 500 ml, tá por 69, achei que ele tem um design assim muito lindo, perfeitamente maravilhoso, olha esse outro modelinho aqui, super novidade aqui no atacado dos presentes, acabou de chegar, é uma peça assim bem delicada, porém eu achei ele maravilhoso, tem a tampa de bambu, uma peça assim gente, simplesmente perfeita, muito lindíssima para a gente se ter em casa né, e vou mostrar para vocês esse outro modelo aqui, que eu também achei muito lindo, olha que perfeição né gente, esse galeteiro é de 750 ml e está por 85, E está no valor de 9,90 cada taça, eu achei o modelinho assim maravilhoso, ela é muito linda, o preço está super ótimo gente, porque essas taças em outras lojas é muito mais cara, é de 340 ml tá bom, e o preço vocês estão vendo né, 9,90 E essa caixa de copos com 6 unidades, que é esse modelinho lindinho aqui ó, tá por 24,49 ml, os copos são de 240 ml, esse modelinho de travessa eu achei gente, lindíssimo, esse daqui ó, é de 33 centímetros tá bom, está saindo no valor de 34,49 ml, Esse outro aqui ao lado já é um tamanho menor, é o de 30 centímetros, e está por 26,49 ml, esse modelinho aqui ó, e aqui ao lado tem essa petisqueira, olha que linda gente, é uma petisqueira de cerâmica gente, tá no valor de 39 reais, lindíssima né, Gente do céu, olha que açucareiro lindíssimo, é de porcelana, 180 ml, tá no valor de 24,90, gente ele é perfeito, vou mostrar bem de pertinho pra vocês, com todos os detalhes, acompanha a colher tá bom, ele tem a tampinha assim lindíssima, E já tirei a tampa pra mostrar pra vocês, que lindo ele é, aquela peça que dá pra gente usar de outras formas também ó, dá pra colocar uns molhinhos aqui, lindo demais né gente, aí tampou, colocou a colher, já volta a ser um açucareiro novamente, achei assim uma peça perfeita, é de porcelana e o preço tá ótimo. Aqui vocês também vão encontrar essas travessas, nesse modelinho raso, elas são de louça tá bom, gostei bastante das cores, e está no valor de 35,90, e a espátula pra servir tá de 30,90, tem essas três opções de cores, são de inox, Gente, eu comprei uma dessa pra mim, e a qualidade é ótima, faz bastante tempo tá, eu não vou lembrar quanto que eu paguei na época, mas eu comprei aqui no atacado dos presentes mesmo, Olha que lindo esses cuscuizeiros, esse é um número 12, aquele tamanho que dá pra servir até duas pessoas, gostei muito desse modelinho, tá de 25,49, Aqui ao lado tem esse outro, olha que lindo gente, tá no valor de 28,99, e esse modelinho aqui ó, eu vou mostrar pra vocês o valor, tá bom, tá de 51,99, já tem o preço mais elevado, Mas eu gostei mais desse modelinho aqui ó, daqui tá de 28,99, linda né? E olha esse modelinho de vaso, lindo né? Eu amei esse branquinho, tá saindo num valor de 49, aqui ó, tem esse outro modelo por 75, E olha outras cores que tem desse que eu mostrei primeiramente pra vocês, esse também tá de 75, vazinho pra decorar por 37, tem essas opções de cores, vou mostrar muito de pertinho pra vocês verem a real beleza de cada vazinho desse, tá bom, tá no valor de 37, Tem esses outros modelinho aqui ó, que tá por 57, uns modelinho muito lindo, eu amei gente, o atacado dos presentes é uma loja maravilhosa, aqui a gente encontra de tudo para o nosso lar, olha esse modelo de ralador, tá por 13 reais, esse outro aqui ao lado também tá por 13 reais, um modelinho lindo, Esse cabo gente, ele não é bambu nem madeira, tá bom, é um plástico imitando madeira, certo? E está saindo num valor de 13 reais, os modelinhos de ralador, ele é bem afiado, tá bom? Espero muito que vocês estejam gostando de conferir esse vídeo aqui comigo, se é novo por aqui já se inscreve no canal e não esquece de deixar aquele super like. E esse modelinho aqui ó, de garrafa, eu achei muito lindo, uma novidade pra mim, ainda não tinha visto desse modelinho aqui no mercado, ó, e está saindo no preço de 17 reais, tá bom? E o atacado dos presentes, que eu estou gravando pra vocês, é o que fica localizado na Conde da Boa Vista, no centro do Recife. E esse espremedor de limão tá por 89, ele é de inoxi, um espremedor de limão, assim, simplesmente lindíssimo. Aqui ao lado tem esse outro, que tem um tamanho maior e está num valor de 99 reais. Vamos dar uma olhada aqui comigo, nesses modelinhos de frigideiras e também conferir o valor. Esse modelinho aqui é um pouquinho pesado, tá bom? É uma frigideira com a qualidade excelente. Ó, a frigideira é de 28 centímetros e está num valor de 119 reais. E eu gostei muito dessa na cor cinza. E essa frigideira é a de 26 centímetros, está num valor de 110. Essas outras aqui em cima é a de 22 centímetros e está num valor de 85. E essa aqui ao lado é a de 24 centímetros, está por 99. E essa daqui é a de 20 centímetros e está por 79. A qualidade, gente, dessas frigideiras são excelentes, muito, muito boa mesmo. Gostei bastante. E olha que lindo esse porta-contonete. Gostei muito desse modelinho. É todo de vidro com tampa hermétrica. Tá num valor de 8,50, mas vale, né, gente? Esse preço, amei. Eu achei tão lindo, gente, esses quadros. Olha esse pra decorar o cantinho do café. Tá de 89. Esse outro aqui ao lado, muito lindo. Tem esse aqui também, ó. Gostei muito mesmo desses quadrinhos. Tá por 89. Porta-sabonete líquido. Tem de 34,90, 19,99. Olha esse preto com dourado, branco com dourado. Tá lindo. Olha que lindo esse aqui também, gente. Que está de 19,99. E o porta-detergente tá de 20,49. Tem também esses outros modelinhos que já é quadradinho. Tem azul, tem rosa. Tem o vermelho também. Tá de 39. Tem também o kit aqui, ó. De 19,99. O kit que vem com duas peças tá de 19,99. Ó, tem essas peneiras pra fritura. Tá por 13,90. Aí essa aqui é de 16 centímetros. Tá por 17,90. Os cabos são de plástico. Essa outra aqui, gente, eu já gostei mais. Porque eu gostei da cor do cabo. Uma cor linda, né? Ela tá no valor de 15 reais. Ó, tá vendo? Linda essa aqui. Aí tem outro modelinho aqui, ó. Com cabo todo em inox. Que eu vou mostrar agora pra vocês. Ó, essa aqui, ó. Tá vendo? Ela é bem redondinha. Essa está no valor de 28,90 reais. Essa é a de 15 centímetros, tá bom? E vou finalizar o vídeo mostrando pra vocês esses quadro tela. 40 por 40. Tá no valor de 110 reais, tá bom? Muito obrigada a todos vocês por conferir. Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.